Em dia decisivo para o futuro do comando da Fiesp, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou de uma reunião na instituição onde defendeu a reforma tributária e o incentivo para exportação. De Alckmin, marcaram presença no evento que aconteceu esta manhã o ex-presidente da República, Michel Temer, empresários e representantes do setor industrial. O vice-presidente garantiu que o governo não revogará as reformas trabalhista e previdenciária já aprovadas no Congresso, mas defendeu a realização de uma reforma tributária. A revisão no sistema fiscal é uma pauta defendida por grande parte do setor. Segundo Alckmin, a meta do governo é acabar com a cobrança do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tinha uma possibilidade de ser cancelado a redução de 35% do IPI e nós conseguimos retirar isso, não ser incorporado à proposta. Além disso, lembrou que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é vinculado à pasta que comanda e defendeu um programa para financiar exportações com o objetivo de recuperar espaço no mercado externo. Três produtos primários respondem por quase 70% da exportação brasileira. Soja, minério de ferro e petróleo bruto. É importantíssimo, mas nós precisamos exportar valor agregado. E perdemos mercado para a China. Exportávamos quase 30 bilhões de dólares, 28 bilhões de dólares, há alguns anos atrás e caiu para 15. A China financia o importador argentino com um custo muito mais baixo e ele dá preferência ao outro produto. Você perde mercado numa área importantíssima que é a exportação de automóvel, ônibus, caminhão, autopeça, enfim, valor agregado. O chefe da pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço foi o primeiro convidado de honra das reuniões de diretoria da instituição. Nos últimos meses, a Fiesp tem enfrentado uma série de disputas políticas. O presidente da instituição, Josué Gomes da Silva, é acusado de ser distante da entidade e dos pleitos de interesse setorial. As críticas deram munição para que sindicatos começassem a pressionar pela saída dele do cargo. Com apoio nos bastidores do ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaff, o movimento conseguiu apoio suficiente para forçar Josué Gomes da Silva a convocar uma assembleia hoje, em pauta sua eventual destituição. Outra crítica ao atual presidente da Fiesp é a proximidade com o governo eleito, mais especificamente com o presidente Lula. Josué, inclusive, foi o nome preferido do petista para ocupar o ministério que acabou nas mãos de Alckmin. Ele cogitou aceitar o desafio, mas acabou optando por permanecer na federação. Sobre esse impasse, o vice-presidente, apesar de dizer que é assunto interno da Fiesp, demonstrou apreço a Josué, com quem almoçou após a reunião. Espero que logo, logo se resolva, porque é importante estar unida a todo esse setor. E vamos fortalecer muito esse laço aqui com a Fiesp.